MENTIRIA 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 Nesta sombra do que foi contigo Sei que na minha vida sinto-me perdido Regressa para junto de mim Porque eu peço perdão Porque ainda te amo E estou desesperado Como é que eu faço para esquecer-me de ti E voltar a poder ser feliz Porque ainda te amo Mentiria se dissesse que sem ti a vida segue igual Luís! Luís! Parabéns! Obrigado! Achei a tua voz muito afinada Achei realmente que há muito público para o género de música que tu cantas Hoje fiquei um bocadinho desiludida com a tua prestação Vou-te explicar porquê Acho-te muito tenso Senti muita tensão, muito nervosismo E isso refletiu-se na afinação Que foi uma pena em certos pontos Continuo a achar que tens uma voz muito bonita E continuo a achar que podes fazer uma brilhante carreira Mas hoje não foi a tua melhor prestação Marisa! Luís! Boa noite! Boa noite! Vou-te só aqui Eu também te senti nervoso E por isso comecei a olhar para ti E a querer-te mandar toda a minha boa energia Para que esse nervosismo passasse Nós que estamos aqui não somos nenhum bicho papões E em casa também não são Porque de certeza que vão votar em ti Porque gostaram Obviamente que tu estavas muito nervoso Mas um cantor quando não fica nervoso Acho que nada lhe vai correr bem Portanto por isso correu bem Porque tu ficaste nervoso E deste o teu melhor E lá em casa perceberam isso Parabéns Vamos agora passar a palavra a Pedro Tochas Luís Antes de mais Parabéns por conseguires estar aqui O que elas dizem é verdade Eu senti um bocadinho a tensão E quando nós estamos um bocadinho nervosos Passa um bocadinho Mas também vou-te dizer um segredo Eu já faço isto há mais de 20 anos E mesmo hoje ainda fico nervoso quando vou atuar Por isso isto nunca vai passar Sentindo-te um bocadinho mais solto Na audição E levou-nos mais contigo Como estavas um bocadinho mais tenso Ficámos todos um bocadinho mais Por isso independentemente do resultado de hoje Isto é só um começo Tu precisas é de mais experiência Não podes é desistir Porque eu acho que há um mercado para ti Tu tens uma boa figura Cantas bem Só que hoje há dias que não nos correm tão bem E hoje é um daqueles dias Mas isso com calma vai lá e com trabalho Mas foi uma prestação que acho que é excelente E é mais um passo É mais um degrau para tu subires Está bem Luís Parabéns Oh Manuel Se não o incomodar Oh meu caro Não me importa nada Olha oh Luís Pronto Isto tudo resume O rapaz estava com nervos E pronto E perdoa-lhe os nervos e tal E pronto Botei lá nele e tal Epá Eu lamento Não te poder dizer isso Luís Eu quando nas audições votei não Achava que tu não devias ter passado E continuo a achar o mesmo Não mudei de opinião E a tua prestação hoje só o veio confirmar Eu não vou sempre tesouro contigo Por uma razão simples A malta lá em casa fica toda cheia de penas Exato tu deve estar em ti E portanto também não é essa a ideia Da minha intervenção Mas Os meus colegas na altura disseram Epá não Tu tens que entender Ele é um cantor romântico Eu não sei Quer dizer Eu gosto de cantores românticos Sabias Eu gostava do Perry Como Do Nat King Cole Do Frank Sinatra Do Tony de Matos Tudo cantores românticos Monstros todos Não é a música que está em causa És tu Eu acho Tu não tens talento Não vais ser duro Isto é não ser duro Como cantor Isto é o Manela não ser duro Pronto Isto é o Manela fofinho Vale o teu esforço Mas continuo a achar Que tu não tinhas lugar aqui E tu hoje vieste confirmar isso Muito obrigado Todos nós temos direito Às nossas opiniões Muito obrigado Manuel Caríssimo Quando participaste na primeira vez E vieste ao Coliseo dos Regraios Ao Got Talent Não tinhas anunciado aos teus pais A tua participação no programa Não Não Porquê? Quis fazer uma surpresa E eles gostaram Depois de ver sim E o que é que achas Estás de acordo com alguma das coisas Que foram preferidas aqui pelos nossos jurados Estou 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 Com todos Mas o que é que aconteceu? É os nervos Não devia ser Estavas nervoso Estava Estava Bom Este é o primeiro Este é o primeiro É o primeiro De muitos Concertos Com muito público Que vais dar Mas estavas de acordo Com aquilo que o Manuel disse? Totalmente não Mas algumas coisas sim Sim Muito bem És de Paranhos Da Beira Paranhos da Beira Só tem de estar muito orgulhoso Em todos Tem de estar todos muito orgulhosos Para a tua participação Muito obrigado Luís Se o romantismo do Luís Bateu forte Em casa Ele quer-se ir embora Se o romantismo do Luís Bateu forte Em casa Então liga o 760-100-806 Ele precisa do seu amor Traduzido em votos Depois do carinho que teve Por parte do Manuel 760-100-806 Luís Muito obrigado Parabéns E até já Muito obrigado Quer ver mais vídeos Do Got Talent Portugal? É fácil Basta subscrever O nosso canal oficial No Youtube Deixe-me de ver mais vídeos Carinho